Bom, o momento que é de sonho e que todos os nossos desejos vêm à tona é numa festa muito especial, que é o casamento de toda mulher. Então a gente pensa muito qual é o branco do vestido da noiva. E parece que não, mas às vezes uma grande frustração que pode ter é você escolher um branco que não funcione para a sua beleza ou que não combine com o seu desejo de imagem. Existe um branco para cada cartela. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui com vocês. Então a gente vai pensar que as cartelas de verão, as cartelas de inverno elas harmonizam muito melhor com as sonalidades mais frias de branco. Então se é um off-white, é um off-white mais acinzentado. O próprio branco puro. A gente vai pensar não só na temperatura da cor, mas pensar também na intensidade. Os invernos seguram as cores frias e bastante intensas. Então trabalhar tecidos próximos ao rosto, que sejam com fundo de brilho, num fundo mais acetinado, valorizam muito uma mulher de inverno. E os verões, os tons mais suaves, os brancos mais misturadinhos ou até o branco puro, mas em um tecido que não tenha tanto brilho. Já na primavera e no outono, os off-whites mais amarelados entram muito bem para a beleza das pessoas dessa cartela. E a primavera brilhante trabalha muito bem com as sonalidades com mais brilho, com mais intensidade. Os tafetas ficam super bonitos e já os outonos as sonalidades mais suaves. O que é importante pensar? A gente tem que trabalhar a sua cartela de cores junto com o seu desejo de imagem. Então tem que levar muito em consideração o seu estilo pessoal, o estilo do seu casamento, a paleta de cores que você escolheu para a festa. E tem como você harmonizar a sua beleza com a cor do seu vestido. Eu estou nessa vibe de vestido de noiva, festa de casamento, porque minha filha já teve seu casamento civil esse ano e vai casar no religioso nos próximos dias. No casamento civil, ela escolheu um branco puro. Era uma renda que ela gostou muito e ela queria naquela tonalidade de branco puro, mesmo ela sendo um outono quente. Então, ela não teve dúvidas em manter a tonalidade do vestido, mas ela trabalhou um modelo, tomara que caia, e deixou a pele aparente. Trabalhou uma maquiagem em tons bem quentes, os tons mais dourados, os tons mais cobres, que valorizam muito a sua beleza. Então, essa é a dica. Você pode usar um tom de branco que não esteja na sua paleta de cores e, para isso, você vai trabalhar os metais da sua cartela, os tons de maquiagem que também valorizam a sua beleza e sempre dar esse respiro, mais pele aparecendo e o tecido não tão grudado aqui na região do rosto. Então, faça essa escolha de uma maneira muito especial, um momento muito importante na vida de toda mulher. Eu, particularmente, tenho curtido muito com a Luísa essas escolhas do casamento dela e que essa cor te traga muita sorte, muita alegria e que represente toda a sua personalidade e que a festa seja um sucesso.